Seguinte, eu abro o programa com informação da última hora, que é a história de uma carreta de material reciclável que tombou, gente, bem em cima do viaduto das Treze Lagos. Olha a imagem de como está lá o viaduto neste momento. Mas o nosso querido Everton Corrêa passou por lá agora há pouco, registrou pra gente. Acompanha essa informação na tela. Vai, Everton! Pois é, Anny, já deu pra perceber aí nas imagens, né? Mostra aí, Azaf, pra gente, que quem tiver com sentido João Pessoa Campina, João Pessoa Bahia, tiver nessa intenção de sair de João Pessoa pra região metropolitana, pra grande João Pessoa, vai sentir dificuldade se vier nesse sentido que o Azaf mostra pra gente nessas imagens. E ele já revela aqui por que com essas imagens, porque houve esse tombamento dessa carreta. E a gente já tem as informações da PRF, que dão conta que isso aconteceu por volta das 2 horas da manhã. A PRF está aqui desde a madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã, já fez um trabalho de organizar o tráfego, até porque esse é um caminhão de reciclagem de uma empresa do Rio Grande do Norte, mas é o carro é do Ceará. E a gente lembra que é um caminhão de reciclagem, né? Uma carreta. E olha como a carga ficou disposta na pista. Agora está organizada. E por que a PRF tentou de imediato começar já os trabalhos? Porque essa carga aqui acabou ocupando 3 faixas do sentido Campina-Jão Pessoa, do sentido Bahia-Jão Pessoa. Então, o que é que acontece? A carga lá na frente a gente consegue perceber, está bem alinhada praticamente, organizada do lado esquerdo do seu vídeo. E a gente consegue perceber agora como é que está a situação aqui. Trânsito para quem vai para a João Pessoa é até tranquilo, porque tem uma faixa liberada. Do outro lado, um fluxo maior é identificado, tem uma faixa liberada também, mas mesmo assim, até por conta do acidente que chamaram a atenção, algumas pessoas param. A gente sabe que mesmo dirigindo algumas, acabam usando o celular para tirar foto, se distraem, não é indicado, e acabam deixando o tráfego um pouco mais lento. Vou mostrar esse lado de cá para a gente poder entender um pouco mais sobre a dinâmica desse acidente. Esse aqui, essa aqui é a carreta, ela vinha naquela alça, subindo aqui, e ao fazer a curva nesse ponto, indo no sentido Campina Grande, acabou desequilibrando, possivelmente por conta de uma carga aí pesada, que não estava totalmente amarrada. Essa é uma possibilidade apontada aqui no local. A PRF, no momento, já fez alguns procedimentos, como a gente já adiantou. Em relação ao motorista que estava dentro desse veículo, ainda no momento em que a PRF chegou, ele já foi socorrido, levado para o Hospital de Emergência e Trauma. A gente consegue perceber aí que a cabine ficou destruída, parcialmente danificada na parte de dentro e na parte de cima aqui, claro, destruída essa cabine aqui da carreta. Ele foi levado diretamente lá para o Hospital de Emergência e Trauma com uma fratura no braço. São essas informações que a gente tem até agora. Anny, contigo. Obrigada, viu, Everton? Essa foi a situação do comecinho do dia, quando o Everton passou por lá. Mas a situação segue, tá? 7 e 11 da manhã. Deixa eu só alertar você que não tem um longo congestionamento, mas tem essa retenção aí, ó, muito intensa nas proximidades. Desse lado aí que você está vendo é o viaduto do Geisel, tá? Esse aí é o sentido de quem vai... Isso é imagem ao vivo, pronto. Esse aí é o sentido de quem vai para a cabideira. Você está vendo as alças de acesso. Deixa eu só esperar um pouquinho para ele completar o giro, para mostrar para você o sentido onde aconteceu esse acidente, que é no sentido natal. Olha onde está o congestionamento, tá vendo? Está já chegando em cima do viaduto do Geisel. Então, atenção você que está no Geisel, no Cristo, você que vai para Bahia, para Santa Rita, saída da cidade, olha a bronca. Isso é por conta dessa carreta que ainda permanece tombada lá no viaduto das Três Lagoas. Está fluindo, mas está fluindo com muita lentidão, tá? Então, a sugestão que eu dou para você, se você tem pressa, tem horário para cumprir, procura outra rota alternativa pela cidade, tá bom?